Aprendi a matar 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 Eu não quero mais ver alguém se abençoe Já cansei de falar Já cansei de dizer Já cansei de gritar Não preciso de você por quê? 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 Contraste social, contraste cultural, Contraste em abundância, contraste ignorância, Contraste em exploração, contraste em humilha, Contraste em eroante que eu tenho profecia. Contraste social, contraste social, contraste social. A Tua! 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 Muitas pessoas Descultam, tão vazio Morrer de fome, de noite Mas sofreu Não tem dinheiro Não tem educação A vida ensinou A vida é brincadeira É falta na sociedade É falta na sociedade É falta na sociedade É falta na sociedade Muitas pessoas Descultam, tão vazio Morrer de fome, de noite Mas sofreu Não tem dinheiro Não tem educação A vida ensinou A vida é brincadeira Muita na sociedade É falta na sociedade Muita Vem, o sacro, a vara da nossa cidade Vem, o sacro, o sacro A Bíblia chegou, no culto aracabou Cultura de tribos, ela amara sacro Entorno, sou fútil, recorto o seu lucro Tá na plazarela, o que não é dela Ei, turpa doce Ei, turpa doce Está a resistar, está a faltar Estou me sentindo paralisado Estará a perder, está em torcer O mundo botando, sou eu de turpa doce Está na revista, está na mão Está, está na TV, está em você Estou me sentindo paralisado O mundo botando, sou eu de turpa doce Oh, 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 oh Sou eu de turpa doce Oh, 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 oh Sou eu de turpa doce Oh, 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 oh Sou eu de turpa doce Oh, 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 oh Sou eu de turpa doce A CIDADE NO BRASIL 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 Mãe 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 M De frente o sinal parado, parado Se juntou pra me repetir com o cobrado Seguindo em direção a madame do seu carro Uma moeda com que foi sair mais uma vez Ele foi desprezado Um, dois, um, até que esforço Sem nenhuma esperança ele vai roubar e assaltar Entre o futuro e seu futuro Nada para acreditar E me matando nas ruas A sociedade não criou E o matou Capendo pipete em frente o sinal parado, parado Se juntou pra me repetir com o cobrado Seguindo em direção a madame do seu carro Uma moeda com que foi sair mais uma vez Ele foi desprezado Um, dois, um, até que esforço Sem nenhuma esperança ele vai roubar e assaltar Entre o futuro e seu futuro Nada para acreditar E me matando nas ruas A sociedade não criou E o matou Nem sua E o, dois volta E o, dois, um?! Número 1 Aos que estão nas ruas Jogados nos cantos, sentados Ao esperar do nada Passando fome, pensando Na vida andando Erro, uma morte Aos que estão nas ruas Jogados nos cantos, sentados Ao esperar do nada Passando fome, pensando Na vida andando Erro, uma morte E se batem em sua casa Usa o dedo de sua sujeita E não tem coragem de apertar sua mão Sentindo a ele pra se retirar O melhor que ele vai te soltar Confiando a sua condição Mulher aos que estão nas ruas Jogados nos cantos, sentados Ao esperar do nada Passando fome, pensando Na vida andando Erro, uma morte E se batem em sua casa E não tem coragem de apertar sua mão A vida e não tem coragem de apertar sua mão A vida e não tem coragem de afastamento Não tem coragem de afastamento O melhor que ele vai te soltar sua mão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL